E aí galera, hoje a gente tá aqui pra reagir, bonitas e gostosas, tiktok 53 aí, até buguei aqui do Belmiro, beleza? É, continuamos nessa saga aí né meus amigos, espero que estejam gostando, 53 vídeos já e é isso meus amigos, vamos que vamos, até onde será que o David vai aguentar? Será, até onde meus amigos? Agora ele já tá pedindo arrego, tá pedindo pra parar de bater, tá falando que vai ficar quieto né, então vamos ver, já tá pedindo arrego, então é isso aí meus amigos, bora pro vídeo. Bora! E aí rapaziada, como é que vocês estão, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Que camisa feia é essa pra ter? Rapaz, deixa meu time, agora que nós estamos ganhando uma, duas aí, posso nem botar minha camisa? Eu vou me embora, vamos lá galera, reagindo a pessoas bonitas e gostosas aí, não vê se a produção caprichou igual no vídeo passado, tomara viu? As aparências enganam. Quem foi que machucou seu coração, bebê? Me diz. Com certeza isso aí foi cafajeste, iludiu ela, ela tá aí, moleque, você vê a mulher reclamando, esculhambando o cara, chamando de moleque, aí que não vale nada, não sei o que. Com certeza tá apaixonado, às vezes não. Não sei não, tô na dor, velho. Esse cabelo de bençola é esse mesmo? Ah, agora ficou massa. Ficou bonito, Ritão. Testa tá tendo, graças a Deus. Tá meio pra trás assim, eu pensei que era o cabelinho de Big Ed, tá ligado? Mas depois que soltou esses cabelos cacheados, aí ficou... Aí você gosta, né, do cacheado. Ah, o cabelo tá cheio do lado aí, pô. Ih, ó o BTS aí, ó. Do Neida? Peraí, vamos repetir isso aqui. Não, mas agora eu não sei, mano, eu tô na dúvida. Será? Tá boa. Oi, oi, viu? Quando eu falo que japonesa tem um negócio diferente, vocês não acreditam. Ah, não, isso é mentira, não tem nada a ver. Nada a ver? É diferente. Mas ainda é japonesa não, pô, é coreana. Eu não sei como é que a pessoa diferencia, não, gente. Eu também não. Pessoal, sinceramente. É asiático, pronto. Não bordo a boquinha, não. Que paixaria do Nakueta. Aí! Vai devagar, vai. Meteu uma capoeira ali. Não faça isso não, meu amigo. Aminami, jaguaraná. Você é hépero, moço. Se for, porra, você deve passar o rodo, viu? Porque meteu a presença aí. E se não for, deve pegar os homens tudo também, que até eu fiquei assim, me balanceado. Esse Patrick tá meio estranho ultimamente, viu? É brincadeira, pizinho. Será? Mamãe. E essa correntona aí? Acho que essa mulher já destruiu, eu acho. É, acho que você chegar na boate e ver uma coroa dessa, sentada, sozinha. Você se treme na base, você olha pra ela, vê a experiência. Muitos anos de vida ali. O jeito que ela ali olha é diferente do Anovinha. Um cara me enfrentar aí, tem que ter três Tadalafila na mente, um Red Bull, um B e se bater uma, que é pra o bicho subir ignorante. Senão não dá conta. Esse cara já apareceu aqui, né? O bicho é bonito mesmo, velho. Demais! É, só esses vídeos rápidos aí, que porra, velho. Sim, mas não repita de novo, não. Já falei trezentas vezes aqui, né, pichanindo. Grave vídeo mais demorado, cê, pichanindo. Cê, pichanindo. Faz vídeo mais longo pra me dar mais dinheiro. e aí eu vou reclamar um pouquinho da produção agora viu porque olha tá muito rápido desse negócio né produção quando você vê um vídeo desse assim você entra no perfil da pessoa e procura um vídeo mais elaborado e bonita ela é só faltou um vídeo melhor né eu nunca namorei tá muito simples esses vídeos produção demissão rapaz será que eu encontro outro editor aonde quem seleciona os vídeos é meu editor tá gente a culpa é dele desses vídeos muito simples assim eu tô olhando para você eu tô olhando para você não você tá olhando para você é meu bia pera aí meu uma galera no outro vídeo foi tão mas as pessoas fazem outras coisas agora não é isso aqui é só a gente fazendo careta se eu tivesse assistindo esse vídeo só quem tá assistindo agora é quem é fã de verdade que o resto já saiu do vídeo e aí aquele cara que emagreceu no eu sigo esse cara no instagram o de gororoba da peste é sair macho a misericórdia uma panqueca de crepe de aveia aí para agora ficou interessante eu acho que é a mesma receita daquela menina feliz rapaz você viu que ele comeu no tesão aí produção agora melhorou o cara fez um negócio agora dá para nós comentar entendeu que ele comeu no tesão que isso aqui deve estar maravilhoso a revirada disso olha aquele ideia que eu tava de saco duro eu já conheço as suas técnicas muito boa eu conheço as técnicas dele ele vem me segurar que ele vai sentar uma peça aí ele fala que deixa eu segurar a louca né não mas pera aí deixa eu me explicar não tem negócio de explicação não você vai se não deixa eu falar não corta corta é rapidinho acordou óbvio né uuuhu acordei 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 rapaz que é só pegada novo por que que homem faz isso isso aqui é verdade toda vez que eu me olho no espelho eu dou uma viradinha de lado parece que a mão vai no saco automaticamente a conferida é de leite é impossível homem se olhar no espelho e não dá uma apertada no punhão parece que é o padrão deixa eu ver se tá aqui não reparei nisso ai mamãe carai isso aqui é cabelo meu amigo isso aqui tem cabelo se tem uma pessoa que tem cabelo é essa bota aí produção a foto dela só pra gente registrar opa ai meu irmão eu me perdi nesses cabelos cheirosos o que ela usa aí fica impregnado na mente na alma né Patrick até hoje eu tô com um aí na mente que olha não esqueci vai voar mano antigamente eu conseguia mostrar os ossos isso é umas costas os ossos os ossos os ossos não é puro músico ai Deus será que ele aguenta quanto nas costas rapaz aguenta muito tudo isso olha sua borboleta fugindo do casal do né que aquela zona ele quer voar a borboleta voa borboleta é com sua zona ele aguenta uns quatro de nós não aguenta não não eu não tu sozinho ai oi nossa que autoestima maravilhosa dessa galera que grava esses vídeos meu Deus vídeo de 10 segundos a pessoa olhando oi 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 arrombar e fala pra não olhar não sei 10 segundos você joga lá e tchau vira a missa tá ok tá bom já sim desde se amostrar já tô me sentindo humilhado ei mas já que tu é bom de tocar toca aqui pra mim o cara tem o dedo ligeiro você viu oi 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 o muito forte né humilhou os caras tudo tem homem que treina 10 anos enche um rabo de bomba e não consegue pegar o shape que essa menina mulher conseguiu e outra o rosto dela nem ficou quadradão que a mulher quando toma bomba fica com a carona quadrada parecendo piquitano parece que implantaram a cabeça de outra pessoa que mano as vezes a pessoa malha a cabeça do salão do salão assim um corte de cabelo muda a pessoa até a vibe do cara mudou o cara entrou nerd dólar ó de novo entrou nerd dólar todo sorridente alegre agora o país destruidor de corações arrebatador de perereca por isso que eu fecho a cara no meio da rua gente que é muito sorridente parece que é bobão né que a pessoa que é feliz você imagina essa pessoa não faz nada na vida não passa um bo um perrengue não tem uma empresa para cuidar só como e dorme por isso que é feliz e idiota assim a beleza eu acho que é bem tá certo fico de fora é só observar o bichinho e aí eu acho que o dinheiro todo no silicone né mas eu vou dizer o quê que esse gato vale alguma coisa prioridade né primeiro a gente depois eu boto o dente ali vamos falar a verdade né pichanido bonita de qualquer jeito ela tivesse banguela ela tava linda o que hoje com certeza não tem a dúvida a casa dos níveis homens de preto casamento é de que homem é bicho besta né bicho batendo palma que legal cara pode ter 40 anos nas costas que vai ser sempre assim com certeza vamos beber uma prática eu tô amando o do chinesa carpool na região dos traços do olho dele com a forma que levantou a camisa ali é é chinês com a chinesa oi 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 olha só oi 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 ? oi 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 até aí pra provar. Que homem não precisa ter isso aí, não. Isso aqui, ó, é muito mais atraente do que esse negócio aqui. Mano, e sendo um maluco? Isso aqui é coisa de maluco. Adote já seu homem de papada, viu? Que eles são melhores, dá menos trabalho. Às vezes não. Do nada vai mostrar o corpo, ó. Aí, produção, tava tão bom. Tava numa sequência de vídeo bom, mas esse daqui foi meio... Mas mande pra mim que eu quero. É do meio, carníssimo. Gostei dos dentes, branquinho. Ela escova com escovão de aço de ferro. Poker face. E precisava filmar assim de baixo que a mulher já imagina a besteira aí, ó. Vixe, essa é a visão, então, é? Essa é a visão. Tira a mão desse periquito, menina. Tira a mão desse. Já tá sumijando o Guaraná. Coisa horrorosa, viu? E é isso, galera. Acabou. Gostou? Deixa o like. Tchau, até o próximo. Acabou? Gostou? Deixa o like. Esse valeu o like, meus amigos. Ah, é? Não, o vídeo tava engraçado. O outro, rapaz. Calma aí, rapaz. Eu tô falando, você vai apanhar? Calma. Muita calma nessa hora, que aí a hora chega, uma hora, a hora chega, e daí tem que pagar. Tem que pagar o quê? Pagar, tem que pagar, rapaz. Tem que pagar o quê? Uma hora, a hora chega, e daí tem que pagar. Tem que pagar o quê? Nada, tudo é de graça, tudo é de graça, tudo é de graça, tudo é de graça. A gente tá com nada, por quê? Pra não apanhar? Nada, com nada. Não, não, faz a piada. Eu não vou fazer piada. Faz a piada com o chinelo na mão, eu não quero ver. Faz a piada. Deixa eu falar com você, olha com você devagar. Devagar nada, devagar é você. Devagar é você. Olha lá, faz, sai com piada, faz. Eu não vou fazer piada. Ah, então beleza. Mas tá top, meus amigos. É isso, meus amigos. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, não vai. Vai aonde? No bonete, no bonete. Vai no bonete. Ixi, eu tô chistando aqui. Ainda bem que eu tenho dois fé, né? Não sou saci perere, né? Que não, aí tava aliviado por você, né? Eu não aguento mais isso. até quebrou minha unha aqui, rapaz, olha, comenta aí pra gente o que vocês acharam, faz fiada que eu vou dar um chocão agora, então beleza, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui, a gente se vê no próximo vídeo.